Fala aí galera, beleza? Bom demais? Tamo aqui, tô com mais um vídeo detonado Dark Souls 2, dessa vez Ancient Dragon, velho. O dragão da pesada, o mais foda de todos aí. Então vamos lá então, né? Tem que matar o bichão, fazer o que? Vou começar mostrando pra vocês aqui, os anéis que eu estou usando aqui, que é o cerimonial do sul, né? Que aumenta a quantidade de atúnimento slot. E o do norte mais dois, que aumenta a quantidade de espios que eu estou usando. E o selo do sol, que aumenta levemente o poder dos meus milagres. Aí, beleza? Lembrando que o anel do norte, ele aumenta a quantidade de espios que eu posso usar, porém, pega metade do meu HP, tá? Tem esse escudo, e com o escudo do dragão adormecido. Vou mostrar ele de novo pra vocês aqui. Ele recupera a energia mais rápido, ele recupera a estamina mais rápido. Tem esse outro escudo, que dá a gota da floração. Ele é mais bonitinho, tem o mesmo efeito, ele recupera a estamina mais rápido, então eu optei por estar usando ele. Então, bora lá, Ancient Dragon. Beleza, já morri com as quatro vezes nele, já. Deixa eu pegar minha Souza aqui. Eu morri, na verdade, não foi nem tentando matar, foi mais ficando vivo com ele. Eu sempre, eu tenho uma tática que eu fico tentando permanecer vivo com os bosses no cenário o mais tempo, o máximo de tempo possível. Até descobri um jeito, e eu descobri esse daqui, galera. Eu fico aqui nesse lugar dele aqui. Gente, ao lado do pescoço dele aqui, e a pata dianteira esquerda, tá vendo? Ele vai ter dois ataques enquanto eu fico aqui. Ou vai me dar uma peça coçada, ou ele vai cuspir pra frente, ou ele vai voar. Então eu tenho que ficar atento ali, ele vai cuspir pra frente agora, olha. Eu vou aproveitar e vou estar punindo ele aqui. E como vocês podem ver, eu entrei com 36 lances de raio grande, o normal é 24, né? Eu coloquei três slots com oito, cada um, graças ao anel do norte, mais dois aí. Porém, vocês estão vendo que o meu HP tá na metade. Mas, como ser atingido no Anciente Drago, é hit kill de qualquer jeito, eu tá com um pouquinho de sangue, ou com muito não faz diferença, então, pra quê? Inclusive, eu poderia estar mais apelão ainda. Eu poderia estar usando o Anel da Lágrima Vermelha, conhecido como Red Testone Ring. O Red Testone Ring do Dark Souls 1. Que, enquanto eu estou com 20% do meu HP, ele aumenta 30% o dano dos minhas magias e ataques físicos. Aqui, pelo menos no 2, ele aumenta magias também, tá, galera? Não é só ataque físico igual no Dark Souls 1. Então vamos falar sobre tática. Podem reparar que eu tô correndo pra perto dele, pra evitar dele vir pra perto de mim. Por quê? Por que com isso eu ganho mais espaço na arena pra fugir? Quando ele levanta, vocês repararam? Olha só. Vamos agora narrar o bagulho. Eu tô tacando o pescoço dele. Ou ele vai me dar a pescoçada, ou vai jogar magia pra frente. Ah, lá, balanguazinha, ele vai subir pro alto. Vaza de perto dele. Eu vou correr pra longe, pra onde o fogo não me pega. Já vou virar o personagem agora. E vou voltar correndo pra perto dele, pra ele não se aproximar de mim. Porque aí eu vou ter espaço pra tacorrala. Vai cuspir fogo de novo. Balançou a asa, galera. Vaza. Vaza. Pra longe dele, beleza? Fica perto não. Agora, se ele mexeu só com a cabeça, correm pro lado do pescoço dele. Como agora. Olha, tá vendo? Eu vou correr pra debaixo do mesmo lugar. E vou começar a punir ele novamente. Então, essa tática aqui é infalível, galera. Porra, PD. Mas você tá forte, velho. Se vocês manterem essa tática aqui. Olha lá, de novo. Uma pescoçada que ele vai me dar. Ou cuspir fogo. Pescoçada. Se ele mexer a asa, ele vai voar. Desse jeito aqui dá pra matar ele jogando faquinha. Olha lá, vai voar, tá vendo? Embalangou a asa. Sai de perto. Corre. Sai vazado. E já tá quase terminando. Só nessa mãe. Desse jeito aqui, talvez, eu vou tentar até fazer um só level 1 nele aí. Mas depois, quem sabe. Com faquinha de arremesso. Beleza. Mais uma vez, eu acho que de agora ele não escapa. Eu acho que mais uma magia já foi. Sim, anti-dragons a death head. E tá aí. A alma do gigante e o osso pedrificado do dragão. Beleza. Aí sim, hein, velho. Rapaz, mas depois que eu estudei, realmente. Ficou bem tranquilo tá fazendo ele aqui, né, galera. Vou até virar humano de novo aqui. Eu nem cheguei a virar humano. Porque eu ia ficar virando humano à toa aqui. E vamos voltar pra Majula, galera. Quero falar a respeito sobre Farms de Souls com vocês aí. Né? Então, vamos dar uma voltinha. Vamos voltar lá pra Majula lá, então. Pra gente tá falando a respeito dos Farms. De Souls, né? Beleza. Tamo aqui em Majula. Depois da luta contra o Ancient Dragon. Porra. Foi foda. O Ancient Dragon é lindo, velho. É muito massa. Eu tô só dando uma conferida aqui. Eu tô com uma Tatanite Sentilante ainda. E tem os sementes de fogo. Então eu vou tampando aqui a minha luva. De Peromance Dark. Eu tô com a luva aqui, galera. Ela tá mais 5. Eu tenho 3, então ela vai pra mais 7. Mais 8, no caso. Aqui fechou mais 8. Beleza. O boneco eu já tô quase com as duas luvas. No mais 10, hein? Que bom, cara. Pra ir pro New Game Mais, galera. Eu recomendo que vocês façam isso. Vai com um boneco forte, cara. Porque New Game Mais é foda. Eu comprei essa roupinha aqui. Eu nem estava gravando. Eu comprei essa roupinha da Bandoleira. Pra dar pra... Pra essa NPC da Paromancer aqui. Porque eu gosto do... Eu acho massa essa roupinha pra personagem feminino. E ela merece, né, velho? Porra, ajudou pra caralho aqui no jogo. Eu vou tá deixando ela com roupinha. Porém, eu só vou ver. Ela só vai vestir essa roupa que eu dei pra ela agora. Quando eu sentar na Bonfire e voltar nela de novo. Beleza? Então é isso aí. Vamos falar a respeito, né? Já que o vídeo não deve ter dado nem 7 minutos ainda. Que eu tô olhando aqui. Vai ficar muito pequeno. Realmente a luta do Anciente Dragon foi mais rápido do que eu imaginava. Poderia ter sido mais, né? Se eu usasse o Anel da Lágrima Vermelha. Eu vou tá upando o personagem aqui. Eu vou colocar Fortibilidade, hein? Fortibilidade, velho. Pra ganhar Stamina, eu vou deixar 29 ou 25. Eu vou deixar 25. E vou colocar Resistência. Pra tá aumentando a velocidade do meu personagem. Tá tomando Flesk. Jogando Magia. No caso em inglês, que seria Adaptabilidade. A Resistência ali. E tem uma coisa aqui. Que agora eu vou mostrar pra vocês. Que é em relação ao Elmo. Desse vendedor, galera. Depois que vocês comprarem. Eu só recomendo vocês fazerem isso. Depois... Recomendo, né? Vocês fazerem isso. Depois que vocês comprarem tudo que vocês quiserem. Em relação à armadura dele aqui. Eu vou comprar esse Elmo aqui. Que eu acho legal pra caramba. E aí fica bonito pra... Pra essa menininha. Ele não tem mais nada que me interessa aqui. Que eu vou querer usar. E... Então... Já que ele não tem mais nada que me interessa. Eu vou matar ele. E vou tá pegando o Elmo dele. O set dele completo. Ele vai tá me passando aqui. Que é o set de Ticeldora. Esse set ele funciona da seguinte maneira. Cada parte. Tanto cabeça. Braço. Corpo. Perna. Ele... Da mesma forma que essa armadura que eu tô usando. Ela aumenta a velocidade. De eu jogar magias. A armadura daquele cara aumenta... A... O número de souls que eu ganho. Quando eu mato os bichos. Então eu equipando com o set dele completo. Eu vou tá tendo um ganho muito maior. Tá vendo? Aumenta o número de almas. Tanto perna. Como corpo. Como a parte da cabeça. Então se vocês... Vamos... Vou dar um exemplo. O gigante. O Lorde Giant. Né? O Lorde dos gigantes. Se vocês estarem equipando. Igual eu vou fazer aqui agora. Eu vou equipar com a armadura dele tudo. Eu já vou tá ganhando um acréscimo bom. Pra... Porque cada parte da armadura me dá uma porcentagem. De souls a mais que eu ganho. Quando eu mato o bicho. Eu equipando com o set todo. Vai montar um scale. Vai fazer uma soma de todas as partes da armadura. E uma soma aí. Porcentual um em cima do outro. Que vai dar uma coisa bacana. Tipo um juros aí. Lembrando. Que vocês também galera. Podem estar equipando com o anel da serpente. Que é aquele anel. Que porra. Cadê a calça do cara velho aí ó. Meu Deus do céu. Dificuldade. Eu vou equipar com o anel da serpente aqui também. Que ela também me dá um aumento de souls obtido. É tá? Que é o anel da serpente prateada. Agora. O boneco tá no ponto pra fazer farm. Com esse aqui. Eu vou adquirir numa faixa de 48% a mais de souls. Sobretudo que eu mato. Galera. Com esse set. E com esse anel. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos aqui pras ruínas. Do Rider. Da Tower Rider. Em inglês. E vamos naqueles bichos grandes. Eles dão 400 souls. Quando a gente mata eles. Vamos ver quantas souls. Eu tô colocando aqui em média. Quase 50% a mais que a gente ganha. Vamos ver quanto que ele vai dar. O normal é 400. Beleza? Então vamos ver quanto que ele vai dar pra nós. Que é só olhar no cantinho. Dar souls ali. Quando eu matar ele. 596 souls. O normal é 400. Ele me deu 596. Me deu quase metade a mais. Olha só como é bom. Ou seja. Quase 50% a mais velho. Se vocês fazem um farm de 100 mil souls. Vocês vão tá ganhando 148 mil souls. 140 e por aí. Olha lá de novo. 596. Se você eu tirar o set tudo. Dizem que pra com anel. E mate esse mesmo bicho. Ele vai me dar 400 souls. Então. Praticamente 50% a mais velho. De souls que a gente ganha farmando. Imagina isso aqui. Naquele farm. Que eu falei nos vídeos anteriores. Do Lord Giant. Que lindo que fica hein galera. Vocês vão pro. No game mais aqui. No level 250. Se vocês quiserem. Então galera. Próximo vídeo. Só pra constar aqui. Eu tô com as 5 almas de gigantes. Que são as almas que enfraquecem o Vendrick. O próximo vídeo. Agora eu vou focar no Vendrick. A luta. O vídeo vai ser especifico. Especifico mesmo. Contra o Vendrick. Beleza. Muito obrigado a todos aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Likezinho no vídeo. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E publiquem nas redes sociais. Que vocês tem acesso aí. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Falando. Dando dicas. Se vocês acharam legal. Que é muito importante. O apoio de vocês pro canal aí. Tranquilo galera. Então eu fui. Tudo de bom pra todo mundo. Sempre. Valeu. Até mais. Até a próxima parte. Vendrick. Bagulho vai ficar louco. E aí E aí E aí E aí E aí